O que mais de Brasília lá? Então, em geral, foi isso? É, em geral, em suma, foi crédito, eles vão ver micro, pequeno e médio empresário, por exemplo... Isso mais para o empresário do ramo mesmo? Empresário do turismo. O turismo, você pensa em infraestrutura, ou seja, marinas, no meu caso, legal. Por exemplo, eu quero trocar a frota do clube, os jets, os equipamentos são mais antigos, eu quero trocar. Então, eu consigo, teoricamente, conseguir um crédito mais barato do que se eu fosse no banco, enfim... Se você fosse pessoa física. Pessoa física também, então eles vão pegar linhas de crédito mais barato, embora o juros esteja um absurdo, mas, de alguma forma, vai tentar minimizar isso daí para investimento no turismo náutico. Foi debatido muita coisa sobre estaleiros, o conceito, como isso gera empregos, né? Então, foi muito bacana, foi muito bacana. O Amir Plink, o Las Gael, a gente já comentou sobre ele hoje. Eu esqueci o nome da moça, deu... Enfim, ela é remadora paraolímpica, né? E, enfim, faz um projeto social bacana, remo inclusivo, enfim... Teve bastante coisa sobre a questão de esporte. E quem estava lá? Por exemplo, vela, remo e tal. Que náutica não é só o barco, o lanche. Mas toda... Por isso que eu achei legal, e eu também tive a mesma percepção que eles. Eles estão olhando todo o panorama de náutica, que é aquilo que a gente sempre fala. Desde o cara que está remando ali, até o cara que tem um ináutico. Mas, olha, eu acho ótimo isso. Não é porque o caminho não é inverso. Porque você consegue a linha de crédito, você estimula o cara a importar o veleiro de competição, você estimula o cara a ter uma escola de vela, você busca o cara na comunidade. Aí, na hora de colocar a porra do veleirinho na água, você não tem uma rampa. Porque vem um imbecil do CMB, que olha para aquele monte de gente que trabalhou para chegar ali, e fala assim, não, aqui eu não quero uma rampa. E não aprova. Aí, o cara gerou o emprego, criou o barco, e não é a porra do Peer. Porque ninguém consegue ampliar a porra do Peer, porque vem um imbecil do CMB e fala que não pode, porque vai matar o caranguejinho. Mas a ideia de abrir essa discussão... Não faz caminho contrário. Primeiro, mas inverte. Porque vai jogar dinheiro fora, vai perder tempo. Há 5, 6 anos atrás... Mas eu tento me segurar, mas... Há 5, 6 anos atrás, eu fui numa reunião daquele Fórum Náutico Paulista, bonito, mas não serve para porra nenhuma. Fala coisa prática que eles têm até hoje. Nada. Por quê? Porque esbarra sempre na porra do CMB. Eu fui em algumas reuniões dela. E uma delas, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, apresentou o projeto das marinas públicas de São Sebastião, que era maravilhoso. Segundo ele, naquela época, segundo ele, já tinha passado todos os trâmites ambientais e ia entrar para licitação para o poder público, ou para a instituição privada, investir em algo que estava pronto. Pô, faz 5, 6 anos, cara. E não saiu uma porra de um Pia naquela cidade. Como é que pode? Então, o que adianta você batalhar, 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 se esbarra sempre em alguém que é limitável. Faz o caminho contrário. Desburocratiza. A hora que você conseguir desburocratizar o crescimento náutico consciente, o crescimento náutico com reposição, tipo, você vai construir um prédio, você derruba uma árvore, você tem que repor mil. Eu acho isso ótimo. A gente vai estar se melhorando. Vai construir um Pia, vai matar 15 caranguejos, você é obrigado a investir na criação de não sei quantos caranguejos, você é na qual for a forma que vai se repor. Mas dá uma alternativa para o empresário. Não adianta ter a linha de crédito. Não adianta fazer, produzir mais barco. Não adianta trazer os veleiros de competição. Nada. Se você não consegue ter uma rampa pública, você não consegue ter nada. Concordo. Eu acho que a gente é o que você ouve. Enquanto não vê alguém de DCMBio que mude essa ponta que empaca tudo, a gente só vê iniciativas maravilhosas, como aquela de São Sebastião, que era linda, que não sai do papel. Tem várias iniciativas como essa. O próprio Guap, o pessoal ali tem uma cacetada de projetos. Tem gente para investir. E não precisa nem para o dinheiro do governo. Não precisa. Dinheiro público. Fácil. Fácil. Fácil que tem. Pessoas extremamente competentes. Só que esbarra exatamente na burocracia. Tem um monte de gente de fora que tem a investir aqui. Sempre que eu vou para o exterior, converso com o pessoal, esbarra sempre na mesma coisa. Mas é Brasil. Em segurança política, em segurança tributária, em segurança do próprio investimento em si, da legislação que não se define. Por isso que eles estavam falando lá. O ICMBio estava lá justamente para tentar fazer... Por que não mata o ICMBio? Todo mundo do ICMBio. Podia acabar. Chegar para o seu partidor, vocês não existem mais. Vocês só assistem. Tem que ter... É o que você falou. Tem que ter um entendimento. Tem que ter um entendimento. Tem que ter um entendimento. Cadê a Nutella? Ah, está ali. Acaba com essa porra. Bota alguém com consciência. Porque esses caras nem prestemem. Tem, mas eles não dão regra. Eles não dão regra. Eles só dão bloqueio. Impõe a regra. Tem que ter a regra. Onde tem que ter a regra? Assim como a gente fala... Tem que ter um perdeca agora. Derrubou uma árvore. Teve que repor mil não sei aonde. É uma regra até injusta. Mas beleza. Existe a regra. Exato. Você vai lá, você derruba a árvore. Olha, derrubei uma árvore. Vou plantar mil ali. Acabou. A reposição vai ser achinha, vai ser assada. Mas não tem, cara. Você não consegue nada. Mas é exatamente isso. Tem que ter o entendimento do que é área de marinha, o que é de preservação ambiental, delimitar o zoneamento. Tá, isso daqui não pode mexer, mas aqui pode. Ah, de que forma? Entender isso e fazer o investimento. Porque todo mundo que está aqui... E de uma forma mais rápida. 99% das pessoas que estão no chat também. Leva saquinhos, volta saquinho. Leva latinha, volta latinha. Lógico. O que que polui ali onde que a gente navega? Ribeirinho. Porque não tem saneamento básico. Mas aí é um outro problema. E aí falam, ah, poluição, tal, vai destruir. Muito pelo contrário. A gente fica fascinado pela água. A gente fica fascinado pelo peixinho. Aí a raial... Pelo caracanjinho. Pelo cofinho. Pelo peixinho. A raial maravilhoso, que é aquele arraial, não pode entrar em uma lança, pode ser recreio e é um lixo. É um lixo. A praia é um lixo. Você paga para entrar de carro, você paga para... Só vai quem paga para ir de barco. Cara, sujeira para tudo quanto é lado. Então, quer dizer, está na cara que não é a gente. É óbvio. Isso é óbvio. Eu sempre conto uma história, vou contar de novo. Outra daquelas reuniões do Fórum Náutico Paulista quando ainda acreditavam nisso. Opa, chegou a janta. A comandante Jefferson da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo estava com tudo pronto para aprovar um projeto para uma base da Polícia Militar de rua, não lembro como é que chamava. Maravilha. Que era colada ali, próximo da nossa manhã, lá em São Vicente. Que era colada no canal a base da Polícia Militar estava ali. Eles precisavam aprovar um pier e uma rampa pública para poder parar os barcos da Polícia Ambiental. Eles tinham que acabar de receber aqueles botes bonitos, blindados. O governo do Estado pagou. Deu um bot maravilhoso. O bot era blindado, um flexpone gigantesco. Eles precisavam fazer um pier para transformar aquela base em uma base da Polícia Ambiental. Não puderam fazer. Não, aprovou, cara. O meio ambiente não aprovou um pier. E ao lado da base da polícia era ridículo. Eu fui ver, cara. Porque era só sair de barco e dar uma manhã pertinho. ao lado da base da polícia que servia d'água era só para a fita, cara. A descarga é direto para a água dos caras, sabe? E aí o cara não conseguia para um pier. Quer dizer, nessa hora eu falei, isso aqui é piada. Enquanto esses caras não mudarem essa mentalidade, nada. Não adianta a gente ter verbo. Não adianta... Aqueles botes da Polícia Militar devem estar jogados em um canto apodrecendo porque o cara não consegue usar. Ou tem que ficar pagando marina. Quer dizer, o Estado tem que gastar com marina quando poderia ter o seu próprio espaço. Então, cara, acho tudo isso lindo, mas a gente consegue ver a aplicação prática. É o início, né? Por isso que a gente está falando. Nunca nem foi olhado. Nunca teve essa questão, né? Não tinha nada. Pelo menos agora existe... Tem isso que a gente pode olhar. Tem isso que pode gerar emprego. Porque o que acontece? Lá fora... Não sei se você sabe, mas, por exemplo, Europa... Europa, Espanha, Croácia, Itália... Olha, a quantidade de pessoas que viajam para lá para usar o turismo náutico é absurdo. É muito maior do que todo o turismo que o Brasil recebe. Imagina, o Brasil com tamanho de costa. Quer comparar com a Croácia que é desse tamanho? Desculpa, a água que tem na Croácia, eu já tive a oportunidade de navegar lá. Naveguei lá. Não foi só lá, cheguei na praia. Não, não. Naveguei lá. Bonito? Muito bonito. Mas aqui no Brasil a gente tem lugares muito mais bonitos. muito mais bonitos. Tive agora, recentemente, lá no Caribe. A gente tem praias tão bonitas quanto no total norte do nordeste do Brasil. A gente tem lugares assim. O próprio nosso amigo Guilherme vai ter postado vídeos que é uma boa de Deus. É um negócio absurdo. E mergulhar ali. A gente tem o mesmo... Não é o mesmo bioma, mas a gente tem... Mas a gente está do lado. Exato. A gente tem Angra, a Bahia de Agas do Reis que está exatamente no meio das duas maiores capitais do estado de São Paulo, do Brasil. São Paulo erguiu. Era fácil acesso de carro. Exatamente. Tem uma estrutura muito maior. Então, assim, imagina que em Angra a gente consiga uma liberação para a exploração consciente da região. A gente sempre se preocupa em falar a palavra consciente. Quando a gente fala assim que no março os caras de 100 mil, não é que a gente não quer a regra. É que a gente queria realmente a regra. Porque hoje não tem regra. Exatamente. Não existe entendimento, então não tem legislação e você não consegue desempenhar. Ah, é todo mundo demorado. Hoje para se abrir uma marina, por exemplo, quantos anos, Jean? Cinco anos? Certo. Se conseguir, né? Se conseguir. Se conseguir, em algum momento trabalhar 100% regular também, né? Exatamente. Pega ali o SING. Que marina que está 100% regular ali? Isso é uma marina de 20 anos, né? Só faz uma pesquisa. Quem que está tudo regular, Jim? Pô, a gente gastou uma fortuna, a gente gastou tempo, a gente gastou dinheiro pra caramba pra a Jet Lounge que é desse tamanho, que é um galpão dentro de uma marina, né? A gente teve, pô, levou muito tempo pra conseguir. E se você for mudar um negocinho, puta, começa tudo de novo. Então é burocrático, é difícil, né? É, é... Tem que desburocratizar. Tem que ter um entendimento mais simples. Não é possível. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Poupa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui clicando no joinha e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve clicando também no sininho pra ativar as notificações de novos vídeos.